Fala galera, vocês já devem ter visto aí dezenas de vídeos aonde a torcida brasileira homenageia o ladrão dizendo que o lugar dele é na prisão. Isso dentro de bar, dentro de metrô, dentro de restaurante, no estádio, ou seja, para os brasileiros que estão lá no Catar, a Copa do Mundo já tem o seu slogan, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Mas a gente ainda não tinha visto a velha mídia admitir isso com todas as letras. Eu sei que esse vídeo será desmonetizado, aliás o canal já está, não estou nem aí. Eu sei que esse vídeo vão pedir direitos autorais porque a imagem é da ESPN, mas eu tenho que mostrar para vocês. Dá uma olhada, os próprios jornalistas da ESPN com cara de otário admitindo óbvio que a torcida brasileira lá quer ver o ladrão na prisão. Mas isso ser falado numa grande empresa da velha mídia é a primeira vez que eu estou vendo durante essa Copa. Então dá uma olhada nesse vídeo e me diga aí o que você achou na área dos comentários. Ok? Vamos ver. Mário, Bruno, Mares, Bruno e Marra, do link ao vivo que fizemos ontem, logo após a partida, né? Estávamos eu, a Glaucia e o Zinho. E, bem, muita gente ali, felizmente, passando e gritando Zinho, Tetra, mas quando não era isso, era grito envolvendo o nome de um político. Muito, 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 muito mesmo. A cada dois que passavam lá, um gritava em relação à política. Então, daqui a impressão é que isso permanece muito quente. E aí a do Brasil, acho que vocês podem trazer um relato melhor. O Brasil, acho que não tem mais uns matos.